Muitas vezes, quando tomamos decisões nessa vida, sentimos que não temos apoio das outras pessoas. A pessoa faz uma coisa correta, toma uma decisão sobre a própria felicidade nessa vida, e ninguém aparece para dar apoio à pessoa. Ficam todos em silêncio, e na maioria das vezes, até aparece alguma pessoa desaprovando o que você fez. É quando a pessoa vai dormir e esquece o falecido dentro do sonho, aprovando o que o vivo fez, dando o maior apoio que a pessoa fez, atestando que ela fez a coisa mais correta que deveria ser feita. Saudade. A maior lição de todas as crenças é que o indivíduo, ele deve seguir a sua própria jornada de vida, e deixar o falecido seguir a dele. Mãe falecida. O conforto e a orientação que a pessoa deseja em sua vida. Esse sonho também significa a falta que a pessoa está fazendo nessa vida. Esse sonho também significa a falta que faz o conforto e a orientação. Esse é um sonho que mistura no dia saudade e na vida da pessoa. Pai falecido. Representa a disciplina e a proteção na vida da pessoa. Quando a pessoa se sente bem dentro desse próprio sonho, significa que a pessoa está se sentindo bem em sua própria jornada de vida. Parentes falecidos. É uma indicação de grandes mudanças na vida da pessoa. Também pode significar que a pessoa está fazendo algumas coisas muito boas, sendo orientado ou orientada, pelas lembranças que aprendeu dos seus parentes falecidos. Quando alguém falecido aparece sorrindo dentro do seu próprio sonho. Quando uma pessoa falecida aparece sorrindo dentro do seu próprio sonho. Isso significa que a pessoa está cumprindo uma promessa. Mas se a pessoa não se sentiu bem com o sorriso do falecido, isso mostra que existe falsidade na vida da pessoa. E a pessoa precisa identificar quem é. Ou quem são essas pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva.